Bom, agora a atividade 3 é uma sequência da anterior. Está lá a sequência dos quadrinhos e conforme aqueles quadradinhos amarelos vão se movimentando, a gente tem que observar o padrão e responder a A e a B. Mas é basicamente a mesma coisa que foi feita lá. Então nessa daqui eu vou ainda dar uma ajudinha que vocês estão ainda aprendendo. Mas o padrão acontece, eu coloquei aqui no slide separado. Então o padrão acontece desse jeito. A primeira figura, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Na oitava, que no caso depois da próxima seria a nona, a nona é igual à primeira. Então o padrão aí dessa sequência agora é de 8 e 8. Certo? Então aí a gente observando isso vai fazer a mesma coisa que a outra. Então vou fazer aqui a montagem na lousa e vocês tentam terminar. Bom, então agora a mesma coisa da outra. Vou só fechar a minha, estou batendo tudo. Aqui, o A, o A me pergunta qual é a décima quinta, a posição da décima quinta figura. Então está as alternativas lá, mas agora o que vai mudar? Agora a gente tem que pegar o 15 e dividir agora por 8. Porque o padrão, a regularidade dessa sequência, agora o padrão de repetição é de 8 em 8. E aí quando fazer a divisão, só podem ter alguns restos possíveis. Pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, até chegar no 7. Então eles, como a gente estava fazendo o outro, quando eu divido o resto, esse número que está aqui, ele tem que ser sempre menor do que o número que a gente está dividindo. Então nesse caso aqui seria até o 7. E o B é a mesma coisa. Tem que pegar o 96 e dividir por 8 e observar o resto lá. Vou colocar o atividade 4, o último exercício de hoje.